Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema, a gente dá a sequência, que é o seminário que a CBF realizou recentemente sobre racismo no futebol brasileiro, com o jornalista Wellington Campos, que tem no YouTube o Wellington Campos FC, onde você acompanha as matérias que ele realiza, e o Marcelo Carvalho, que é do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, a CBF já lançou, e vai dar sequência, a FIFA gostou muito que ela também faz isso, a própria Comebol, a Confederação Sul-Americana, mensagens antirracistas que são colocadas nos estádios, no placar eletrônico. Ajuda também a esse combate? Ajuda e ajuda muito. Eu costumo dizer que no Brasil a gente nunca teve uma campanha efetiva de combate ao racismo no futebol. A gente não teve essas placas, essas mensagens no telão dos estádios, nas placas de publicidade em torno do campo. A gente teve poucas ações no Brasil, e pegando a fala do Wellington, a fala anterior dele, quando a gente teve essa movimentação para punir os clubes por objetos atirados no estádio, o que a gente vê hoje nas arenas é placas falando para não atirar objeto, é mensagem no telão, é mensagem de som, mas a gente nunca teve isso à questão racial. Então, é primordial que a gente pense em punição, pense em educação e conscientização, mas a gente tem que ter essas mensagens nos campeonatos no Brasil. A gente tem que ter uma manifestação dessas, porque essa manifestação mostra o quanto a entidade, no caso a CBF, está contrária às atitudes racistas. Então, eu penso e sempre pensei que a gente precisa ter, e tomara, que essas ações que foram feitas agora por conta do seminário, a gente consiga ter elas nos campeonatos de 2023. E eu digo não só da CBF, mas também das próprias 27 federações, nos campeonatos estaduais, porque não adianta só a CBF fazer no Brasileiro, na Copa do Brasil, seja ela do futebol masculino, feminino, sub-20, profissional e tudo mais, mas também as federações devem participar, Weliton. E a CBF também chamou as federações para que elas estivessem com os representantes no seminário? As 27 federações estavam, a CBF, os clubes de todas as divisões também estavam convidados justamente para essa conscientização. O problema não é da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, o problema é de todos nós, é do clube, é da Liga, é da Federação, é da minha casa, da casa do vizinho, da minha rua, é nós vamos tentar consertar isso aí, vamos tentar acabar, erradicar o racismo do futebol, como também há violência com a nossa conscientização, como disse o Marcelo, há bacana, o placar eletrônico, não, agora é, não acenda sinalizador, não jogue bomba, porque o clube pode perder o mando de campo. Vamos também, atenção senhores programadores de placares eletrônicos, não usem de mensagens homofóbicas, não usem de mensagens racistas para não prejudicar o seu clube. Nós temos aí esse trabalho que a CBF está fazendo, a ideia do presidente Edinaldo Rodrigues, que é de tirar ponto do clube que tiver um ato de racismo, e a gente viu uma gritaria muito grande, de vários setores, do torcedor, dos companheiros de imprensa, mas que não entenderam muito a mensagem. Teve gente dizendo o seguinte, ah tá, eu sou fluminense, vou lá para a torcida do Flamengo e grito não sei o quê, e um ato de racismo, e o Flamengo vai perder ponto. Não vai funcionar dessa maneira. Na prática, a ideia do presidente Edinaldo Rodrigues é que, após a denúncia, tudo apurado, e aí vamos investigar a vida daquele torcedor. Será que na casa dele, o vizinho, não tem nada que o coloque como torcedor do time A, B, C ou D, citando os quatro aqui do Rio de Janeiro, para comprovadamente provar que ele cometeu um ato de racismo e o clube dele será responsabilizado por tal. E a mensagem foi tão bem feita, Rui, e todo mundo já começou, não, não, mas tirar ponto do meu time, não, tirar ponto do meu time, não. Então é mais fácil do que tirar o ponto do seu time que não se cometa ato de racismo, não é, Rui? Com certeza. E respeitar sempre o próximo, para poder também se dar o respeito, para ser respeitado, isso é fundamental na relação humana. Marcelo, os casos de racismo no futebol brasileiro, esse ano, em 2022, eles estão já igualados ao número do ano passado. E olha que a gente não terminou um ano, a gente está caminhando para lá. Mas se esse ano a gente já tem os casos igualados a 2021, é porque a gente já tem muito mais casos esse ano, estatisticamente, do que o ano passado. E aí, como é que fica essa questão? É, e eu trago aqui uma triste notícia, né? Porque, com o caso que nós monitoramos nesse final de semana, a gente passou em dados os números de 2021. Então, assim, o futebol volta da pandemia, e ele volta, infelizmente, mais violento, mais preconceituoso. A gente achou que a pandemia ia nos tornar pessoas melhores, mas o que a gente está percebendo é uma violência, de todas as formas, muito maior. Por isso que é tão importante esse seminário que ocorreu na CBF, porque mostra a preocupação da entidade no combate ao racismo. Toda essa pressão que fez o Edinaldo antes desse seminário fez com que a Comebol mudasse a multa de 30 mil para 100 mil. A gente está vendo diversas movimentações em outras federações regionais. A gente está vendo clubes de futebol que já começam, os que ainda não têm, já começam a pensar em núcleos de diversidade, em diretorias de diversidade. Então, toda essa movimentação que ocorre no debate, né? Porque a gente está fazendo um debate aqui sobre racismo, está trazendo dados. Toda essa movimentação traz um reflexo muito grande. E eu acho que é isso que a gente precisa mais. Cada vez mais os clubes e as federações precisam levar o debate sobre racismo para dentro das suas instituições. Nós não vamos resolver a questão do racismo escondendo o problema. Nós não vamos resolver essa questão simplesmente punindo. A gente precisa debater. As pessoas precisam entender o que é o racismo e todo o reflexo que ele causa na sociedade, não apenas para as pessoas negras. Toda a sociedade acaba sendo influenciada por conta dos atos racistas. Com certeza. Wellington, já há uma orientação da Comissão Nacional de Arbitragem, que não é de agora, quando o racismo, a xenofobia acontece, aqueles cânticos homofóbicos, o árbitro paralisa o jogo. E aí depois ele faz o relatório, coloca em súmula, ele identificando de qual lado veio, qual torcida, ele é obrigado a relatar isso. Por quê? Porque essa súmula vai para o Departamento de Competições, que depois o envia para o STJD, para que a procuradoria possa oferecer ou não denúncia. Essas medidas que já foram tomadas lá atrás e que continuam em andamento na CBF, você acha que isso diminuiu? Porque os dados que a gente tem visto e que o Marcelo confirmou para a gente, em 2022, nós não estamos nem ainda, faltando um mês para o ano terminar ou dois meses, eles já passaram, com o dado que o Marcelo falou da rodada do Brasileiro, o de 2021, nem assim esse povo ainda conseguiu aprender? Rui, a fala do Marcelo foi importantíssima, porque hoje nós estamos muito mais atentos a essa questão do racismo, principalmente. Uma das presenças ilustres do seminário foi do presidente do Senado, o selador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, e ele falou de um projeto de lei que está tramitando já no Congresso, de aumentar de dois para cinco anos a reclusão, a prisão de quem comete ato de racismo, independente ou não da vítima fazer a denúncia. Porque muitas vezes a vítima é vítima e não denuncia. Então, é igual o roubo de celular, pequenos furtos que não entram nas estatísticas porque as pessoas não denunciam. Ou até mesmo as agressões das mulheres também. Perfeitamente. Às vezes tem medo. Que é outro assunto importantíssimo, que a gente está metendo o dedo na ferida, não é, Rui? Então, o racismo, o STJD hoje, ele já está tomando algumas atitudes, e também com cânticos homofóbicos, de retirar mando de campo. As multas partem de 50 mil reais e já temos vários auditores bem favoráveis à perda de mando de campo. Por que a perda de... Aliás, perda de pontos. Por que a perda de pontos? Um ato de racismo pode tirar um ponto do time A e esse time não entrar na Libertadores, não ser campeão ou ser rebaixado. Imagina um time ser rebaixado, que é hoje o maior prejuízo que uma instituição pode ter, cair de divisão, por causa de um ponto perdido devido a uma atitude do seu torcedor. Certamente isso vai gerar uma repercussão muito grande na sociedade e para esse indivíduo também. E de tudo que nós tivemos, Rui, é o time que mora no seu coração e o que eu tenho o prazer de fazer a cobertura dia a dia, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que apresentou diversos documentos, um trabalho que é feito há anos e qualquer criança, o Marcelo sabe muito bem disso, que quando chega no Vasco da Gama, ele já é preparado para conviver dentro da sociedade sem discriminação. E isso aí sai o Vasco da Gama na frente de outros clubes. Foi citado pela própria FIFA e foi, inclusive, elogiado. Então, se cantamos o hino nacional por causa dos clubes de futebol, está chegando a Copa do Mundo e a gente vai botar o verde e amarelo novamente, a gente vai cantar o hino por causa da Copa do Mundo, por causa do futebol, que seja o futebol essa porta de entrada para o combate ao racismo no nosso futebol, não é, Rui? Com certeza. E você parece que leu o meu pensamento, porque eu vou perguntar ao Marcelo. O Vasco, que é o meu clube de coração, não os conto, até porque eu não sou filho de chocadeira, eu trabalho no esporte porque eu gosto de futebol, gosto de esporte, de modo geral. Então, o Vasco foi o clube que lutou contra o racismo, lutou a favor dos pobres, com o presidente Prestes na década de 20, tanto que o Vasco chegou a ser rebaixado para a segunda divisão, porque ele exigiu que o Vasco tivesse atletas pretos, brancos pobres e trabalhadores. E aí se criou a camisa preta do Vasco, que é em homenagem ao Vasco, que sempre lutou contra o racismo no futebol. E tem as mãos nos muros de São João Anuário, quando eu estava na Band, eu fiz essa matéria, em homenagem também àqueles que participaram daquele time em que o Vasco lutou contra o racismo, que não é de agora, Marcelo. Essa iniciativa do Vasco foi muito importante, porque nós vivíamos no tempo que o futebol proibia a presença de pessoas negras no esporte. Então, o Vasco, com essa iniciativa, contribuiu muito para a inserção dos negros no futebol brasileiro. E essa inserção nos levou a ser o país com o maior número de títulos mundiais. O Brasil é o país com o maior número de títulos em Copa do Mundo. O Brasil é reconhecido muito por conta do Pelé e por conta de outros tantos atletas negros. Então, essa iniciativa do Vasco foi muito importante. E que essa iniciativa da CBF também seja esse pontapé tão importante para a gente tirar o racismo do futebol brasileiro. Está certo. Eu quero agradecer ao Marcelo Carvalho, que é do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, ao Ellington Campos, que é jornalista, pelas participações aqui no Arena Esportiva. Obrigado, Ellington, pela sua presença. Rui, mais uma vez, foi um prazer estar com você, com o pessoal do Arena, e um tema tão relevante, e que a gente peça quem está nos assistindo que se conscientize de tudo isso, que nós somos todos iguais. Aqui tem algumas veias, corre sangue, e o sangue que corre aqui é igual de todos no mundo inteiro. Se todos nós melhorarmos nosso comportamento, a gente melhora o mundo. Não é querer que o outro ali melhore se a gente não melhorar. E isso passa pelo racismo também. Muito obrigado, um abraço para o Marcelo, Rui, para toda a nossa equipe, e fiquem com Deus. Ok, obrigado. Marcelo, também, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, Rui, obrigado, Ellington, por essa conversa que tivemos aqui, a todo mundo que nos ouviu. E como disse o Ellington, é importante demais que todo mundo faça parte dessa luta. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O Observatório convida a todos para que sejam torcedores antirracistas. Olhem, fiscalizem o racismo, mas não apenas do clube rival. Precisamos olhar para dentro do nosso clube e incentivar que o nosso clube hoje faça ações de combate ao racismo. Ok, então obrigado pela presença e nos veremos na próxima oportunidade. Você acompanha o programa também nas redes sociais da TV Alerje. Um abraço e obrigado.